Eu gosto de estar na terra cada vez mais Minha bolha se abre e espera É tudo ainda que endorfando O mundo ser sempre mais humano Perfeição demais E agita os instintos O que se diz muito perfeito Na certa encontrou um jeito E soço pra não ser de carne e osso Pra não ser carne e osso A alegria do pecado Às vezes toma conta de mim E é tão bom não se virar Hoje a humanidade do acima Vinha no cima do céu Eu gosto de estar na terra cada vez mais Minha bolha se abre e espera E ainda que eu fico O mundo ser sempre mais humano Pois perfeição demais Me agita os instintos E esse tipo de perfeito Na certa encontrou um jeito E soço pra não ser de carne e osso Pra não ser carne e osso Carreca-se Resultado, como se portassem de vez Uma cor, um milhão de dólares, uma coisa que os falha Óculos analgésicos, não me toquem nessa dor Ela é tudo que me sonha, sobre eu vai ser a minha última hora